Conseguiu um lucro, né, o lucro dele consolidado maior do que a soma do Bradesco, né, e do Santander, né, então, assim, é uma coisa realmente impressionante. Eu ia complementar justamente com o que você disse, Gia, talvez o único, olha só, né, quem diria, quem diria, né? Quem diria? Há três, quatro anos atrás, se alguém me contasse isso, eu não sei se eu acreditaria, né, então pra vocês verem só. É, dando um spoiler aqui, pegando direto do AGF+, o projetivo, a gente tem uma projeção pro Banco do Brasil. Acho que não é pra eu viajar mais, toda vez que eu viajo a bolsa sobe, o que o pessoal quer é que a bolsa caia, né? Pois é. E é isso mesmo, né, praticamente sem fazer nada aí, né, mais uma semana, provavelmente, de alta. Pois é, sexta-feira a gente teve uma alta, né, expressiva, e, assim, até falando um pouquinho de mercado, depois que eu complemento também, Lugo, eu achei que uma coisa interessante que eu vi agora pela manhã foi o resultado do Itaú, não sei se você teve a oportunidade de dar uma olhadinha, mas o Itaú, ele conseguiu um lucro, né, o lucro dele consolidado maior do que a soma do Bradesco, né, e do Santander, né, então, assim, é uma coisa realmente impressionante. E, claro, a gente sabe que o Santander e o Bradesco estão passando por uma questão do PDD, né, fazendo algumas readequações, né, mas, mesmo assim, é algo que cresce os olhos, né, é interessantíssimo você ver como o banco está tendo lucro atrás de lucro recorde aí, né, de forma muito expressiva. E agora, a gente já deve ter também Banco do Brasil, acredito que continue sendo o melhor resultado entre os bancões, como o calendário do próprio banco, né, que ele passou aí para... É, eu ainda não tive a chance de ler nenhuma notícia, nem nada, a única coisa que eu vi aqui foi o meu aviso de pagamento de dividendos, ainda não vi mais nada, saí de uma reunião aqui direto de... Você vê a facilidade, né, não precisa nem procurar, a informação vem até você, então, quem baixa lá o aplicativo do AGF+, cadastra a sua carteira direitinho, aí a gente, tendo acesso à sua carteira, a gente consegue te mandar um push toda vez que cai dividendos, toda vez que fica ex, toda vez que fica com também. Mas, voltando ao assunto, eu acabei de sair de uma reunião de Eternite e entrei aqui direto nessa live, eu ia complementar justamente com o que você disse, já, talvez o único... Olha só, né, quem diria? Talvez o único banco hoje que seja atário para bater esse bom resultado do Itaú seja o Banco do Brasil. Quem diria, né? A gente, há três, quatro anos atrás, se alguém me contasse isso, eu não sei se eu acreditaria, né? Então, para vocês verem só como essa coisa, né, de... Ah, eu não invisto em estatal, né, que isso é uma pura besteira, tudo uma questão... De acordo com o MDI, de fato, o Banco do Brasil anuncia, né, geralmente eles anunciam junto com o balanço, depois eles antecipam via JPCP no finalzinho do mês, antecipação do próximo trimestre. Então, acho que vem por aí uma cacetada de dividendos também de Banco do Brasil, né? Eu não lembro se eles deram o guidance do início do ano, mas o pessoal aí, os analistas estão projetando, o nosso projetivo lá no AGF+, está bem gordinho, viu? Vamos ver se a empresa vai conseguir cumprir aí, espero que sim, né? Tomara que sim, acho que o agro, a gente teve na... Eu e o Bárcio estivemos na Grishow na semana passada, inclusive, parabéns aí para quem faz o evento, né? Parabéns para quem compareceu também. Nosso agro voando, graças a Deus. Então, acho que vemos aí mais um trimestre muito promissor pela frente, viu? Um ano, acho que vai ser de bastante alegria... Bastante alegria para quem é acionista de Banco do Brasil, para quem é acionista de bebê de seguridade também. Então, lembre-se que o campo indo bem, né? Toda a agricultura indo bem. A agro é top, veja, Robatinha. A agro é top. O agro indo bem, obviamente. Boa parte de bebê de seguridade, tem boa parte aí do market share. Seguros rurais. Então, bebê de seguridade também tem tudo para ir de vento em poupa. Este ano aí, você é uma das maiores pagadoras aí da minha carteira. É, dando um spoiler aqui, Lu. Pegando direto do AGF+, o projetivo, a gente tem uma projeção para o Banco do Brasil de pagamento de dividendos de R$4,93, tá? Para esse ano de 2023. Até agora já foram pagos R$1,17. E para 2024, a gente já tem um projetivo aqui também no AGF+, de R$5,17. Então, é bastante coisa, né? É bem interessante ver como que uma gestão que corta o mato alto, que vê as ineficiências da empresa que começou lá em 2016, como que isso aqui mudou completamente. Se a gente pegar aquilo, para você ter uma ideia, em 2016, o banco pagou R$0,91 de dividendos. Nós estamos falando hoje de R$4,93 para esse ano. Então, isso aí não tem milagre. Isso aí é resultado de um trabalho, de uma gestão comprometida, com os colaboradores comprometidos, com metas de culto, médio e longo prazo. Então, assim, é realmente de tirar o chapéu, viu? Então, é uma coisa espetacular. É verdade. Lembrando, pessoal, que o nosso projetivo lá do AGF+, ele leva em consideração a média das projeções dos analistas de mercado, dos principais analistas de mercado. Então, a gente não está inventando a roda aqui. É um indicador de mercado que a gente divide pela nossa estratégia, que justamente nós falamos no jeito básico de investir. É isso? É isso aí. É isso mesmo, Lu. E até pegando aqui, eu estou só fazendo uma comparação. No ano passado, foi anunciado, mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos, em torno de R$0,67 de provento. Então, se a gente entrar no mesmo ritmo do ano passado, a gente deve ter mais ou menos uns R$0,70 ou mais de provento. E eu estou confiante. Eu acho que vai vir uma casquetada mesmo, tá? Você consegue ver aí, se você está com a AGF mais aberta, quanto que é o preço do teto médio? Eu, particularmente, em anos, assim, muito abundantes, tá, pessoal? Principalmente para o Brasil, por mais que esteja ainda muito bem, a gente sabe que ainda tem possibilidade de sofrer aí com as garras do governo, né? Eu, particularmente, para estatais, gosto de ser mais defensiva, vamos dizer assim. Exigir um preço melhor, exigir uma margem de segurança melhor, tá? Um pouco mais robusta, vamos dizer assim, né? Mais agressiva. Então, eu, particularmente, gosto de seguir o preço do teto médio. De bebê aqui está R$35,91, que eu acho que está bem condizente com a realidade da empresa, depois de todos esses resultados aí ao longo dos últimos anos. Lembrando que, ano passado, né, quem olhasse o preço do teto médio não compraria Banco do Brasil, porque justamente refletia os anos de baixos, de baixos resultados, de baixas distribuições, e, principalmente, o ano de 2020, né, que foi muito... Naquela ocasião, a gente usava o preço do teto projetivo. Hoje, o preço do teto médio já reflete a realidade da empresa, né? Então, eu, particularmente, gostaria, para a casa de bancos, principalmente, Banco do Brasil, especialmente, usar preço do teto médio. Pessoal, se a gente está falando grego aqui para você, preço do teto, é! Tudo isso a gente ensina no jeito básico de investir. Vai ter um conteúdo sobre isso também no nosso workshop Dividendos Garantem o Futuro, tá? Vai estar bem legal. São três aulas ao vivo, que, como vocês sabem, se tem workshop, tem jeito básico de investir. E, ao final, nós abrimos as inscrições, as matrículas para o jeito básico de investir. Turma 14. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!